E se os chutes e pontapés cantavam que de Lisboa à Bragança vão 10 horas de distância, aqui com as autostradas de informação é verdadeiramente instantâneo. É no calar de dedos, não é? Por isso é que vamos falar com o Alexandre Vaz, que está no Centro Ciência Viva de Bragança. Olá, Alexandre, boa tarde. Olá, bem-vinda. E há já uma coisa que eu quero dizer. Garrafa com fundo furado, com líquido, não acredito. Eu tentei reutilizar uma garrafa de plástico e os meus colegas aqui do Centro Ciência Viva pregaram-me uma partida. A garrafa está furada, não é, Alexandre? Sim, furaram a garrafa com um prego e agora não consigo transportar água nesta garrafa. Mas eu aceitei o desafio de uns tentados de descobrir como. Ajuda-me? Vamos, vamos a isso. Vamos a isso. Estamos com nós. Não, eu tenho que transportar água nesta garrafa sem ela abrir todos os buracos. Não sei. Colocar a mão por baixo? Mas é provisório. Posso, posso sim, é verdade. Não sei se funcionará muito bem, mas vamos ver. Ai, ai, ai. Não é boa ideia, pois não. Mas posso fazer assim, por a tampa, virar ao contrário e tentar encher a garrafa por aqui. Mas também não dá muito jeito, pois não. Fita-cola, fita-cola, é uma hipótese. A fita-cola com água também não dá, pois não, Alexandre? É provável que não. Não grude. Não parece. Outra ideia. Olha, vejam lá. Se eu conseguir, se eu colocar esta garrafa, com toda a garrafa, com esta tina com uma água, a água vai passar da tina para a garrafa. Está a entrar pelos orifícios, claro. Vou acrescentar a vinha da água colorada com 40 alimentos a verbo, para vocês verem melhor o processo. É impossível, Alexandre. Não está a ver como é que vai fazer isso? Também não acreditamos, não queremos. Não? Não. Então, até João. Acreditamos em bruxas, mas nisto não. Mas, pelo nível dado, as a garrafa e a tina ficarem iguais. Se eu mantiver a minha mãozinha quietinha, vai entrar em equilíbrio o sistema e a água nem sai, nem entra. Isto é o ponto de eu conseguir transportar a água, como foi na minha garrafa, não é? Mas teria que transportar, talvez, o recipiente inteiro, porque se eu retirar a garrafa da água... Mas não há solução. Pelos vistos, é insolúvel o problema. É. Sim, sim, tínhamos razão. Vamos fazer. E manter. Já vimos a mão de nada. E se, em vez de taparmos os buracos com a mão, taparmos agora a garrafa. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Uma hipótese residual que não acreditamos da mesma forma. Não vai dar, não vai sair pelos buracos. Olha, afinal, afinal deu. Eureka fez-se... Não, deve ter trocado garrafa, de certeza, Alexandra. Vamos continuar, quer ver? Então, como é que se justifica que assim aconteça? O ar que nos rodeia ocupa espaço, tem peso e exerce uma pressão sobre os materiais, sobre as superfícies. Nesta situação, a pressão, um bocado a poder acelerar, é suficiente para impedir que as bocinhas de água saiam pelos buracos. É claro que isto só acontece porque os buracos estão muito pequenininhos. Se os buracos fossem um bocadinho maiores, a água iria sair na mesma. A ciência é, de facto, fantástica. Foi fantástica esta experiência. Muito bem, Alexandra, muito obrigado. Abraços para Bragança.